Bom dia a todos, hoje é dia 8 de novembro de 2019 e eu estou aqui nesse local onde eu moro, é a minha residência e aqui é a salinha onde eu dava aula de piano, que é quando a minha mãe faleceu há 17 anos atrás, ela deixou esse imóvel para essa parte aqui, o imóvel é das duas, das duas proprietárias, eu e minha irmã, mas ela optou em ficar desse lado aqui, que é o comércio dela, que a firma passou para o filho dela e eu fico aqui, logo ao lado é a minha parte que eu fiquei dando aula de piano e eu espero que haja respeito aqui na minha casa, porque um advogado que está, às vezes fica aí na loja dela, ele andou vindo aqui e fechava essa porta aqui de madeira e eu não permito isso, tem que haver respeito, esse lado aqui é meu e eu fiquei para esse lado aqui e o outro lado é o comércio e eu não admito que fecha a minha porta, o meu lado, como que uma pessoa que não tem nada a ver chega e fecha a porta do outro, não pode? Eu ainda coloquei aqui entrada proibida, tem que haver respeito, entrada proibida, aviso a área restrita, quer dizer, tem que haver um respeito na casa dos outros, por isso que eu coloquei essa filmadora filmando aqui e eu falei, se esse indivíduo ousar fechar novamente essa porta aqui, eu vou acionar a polícia, não tem condições de não haver respeito na privacidade das pessoas, que Jesus seja louvado, todo mal acorrentado, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, santo expedito, intercedei por nós, meu anjo da guarda, intercedei por mim, Jesus, Maria, José, minha família, vossa é, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, São Bento, intercedei por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, intercedei por nós, Nossa Senhora da Defesa, intercedei por minha família, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que toda inveja se afaste da minha família.